Oi gente, então eu tô gravando aqui do quarto porque é o único cômodo que está arrumado no momento No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa mudança E se você quer ver como é que vai ser, é só continuar assistindo o vídeo Então, é o seguinte, a gente mora aqui nesse apartamento há um pouco mais de um ano E ele é alugado, agora a gente vai se mudar e nós vamos pra nossa casa Só que o plano era a gente se mudar lá pra julho Só que acabou que ia acontecer muitos imprevistos e a gente ia ter que se mudar antes Então assim, é um pouco ruim porque nesse período de quarentena tem gente entrando aqui Mas realmente não teve outra saída Ainda mais que como eu disse, se apartamento é alugado, enfim Outra coisa, os nossos móveis nós mandamos fazer com o marceneiro e só ia ficar pronto pra julho Então nós vamos pra casa e não vai ter móveis ainda Mas enfim, é a nossa casa, a gente está muito feliz E eu vou levar vocês pra mostrar um pouquinho da mudança A gente está fazendo a mudança sozinho Então eu estou encaixotando todas as coisas e levando Nós estamos levando Só que assim, nós não temos imóveis É que a maioria do apartamento só televisão, cama, sofá Algumas coisas são nossas Então geladeira, fogão Então uma equipe vai vir buscar só essas coisas grandes Nós estamos levando tudo pequeno porque eu tenho muito medo de quebrar as coisas E assim, eu sou um experto em mudança Eu já me mudei umas 18 vezes Sim, eu acho que eu nunca morei mais de 7 anos no mesmo lugar Então eu já sei se tem alguma coisa que eu sei como fazer uma mudança E agora eu não pretendo me mudar nem do cedo Porque eu não aguento mais Ah, eu sempre morei em casa E nós vamos pra uma casa Eu prefiro morar em casa que em apartamento Assim, eu morei aqui esse período E é bom, mas eu prefiro casa E outra coisa, estou ouvindo barulho Aqui é muito barulho de rua E eu nunca morei em lugar Nunca tinha morado em lugar que passava carro na frente Ou que passava muito carro, né? Como aqui, que é uma avenida Então isso foi uma coisa que eu não me acostumei Falaram, ah, depois se acostuma com barulho Mas até hoje eu não acostumei Às vezes eu acordo com barulho E é uma coisa que me incomoda muito E a coisa que eu estou mais feliz em não ter que passar por isso É por esse barulho Por outro lado, a coisa que eu mais amei aqui nesse apartamento foi a vista Sério, eu amo essa vista pra mim É uma das vistas mais bonitas do mundo E eu acho bizarro Porque aqui, em qualquer lugar que você está Você vê a vista Se você está na cozinha, se você está na sala Se você está no quarto Se você está no escritório Em qualquer lugar você está E é tudo de vidro Eu acho isso lindo Mas, enfim É muito pequeno esse apartamento pra gente E essa questão do barulho Não me acostumei Mas, enfim, vamos lá Aqui, ó Eu já comecei a tirar as coisas Eu já tirei praticamente tudo Como a gente está em período de quarentena, né? Eu não uso roupa Isso aqui é a roupa mais arrumada que eu tenho Na verdade tem uma outra Tem um pouquinho mais Mas, assim Então eu guardei todas as minhas roupas Aí Aqui tem casaco Que eu acho que eu vou botar em saco Porque a gente já pegou tanta caixa Já acabou tudo Aqui tem mais malas Aqui também Aqui também está vazio já Praticamente Tem só algumas coisinhas Lá em cima tem mais outras Então falta, assim, pouca coisa pra encaixotar Vou também fazer No vídeo de hoje Eu vou mostrar o tour da casa vazia Como está Tem algumas mudanças que a gente quer fazer Não sei se vai ter como fazer todas Mas, enfim Então é isso Vamos lá Gente, arrumando aqui as coisas Olha o que eu achei Meu Nintendo DS Rose Gold Eu amava Aqui eu tinha Guitar Hero Mario Nossa, Mario Amo Didi Kong Que é tipo Mario Kart E Sonic Nossa Eu achei também Essas barbas aqui Que eu tinha Esse aqui é a Gabriela De Ascol Music Eu tinha essas barbas Muita capinha de celular E também Eu achei o iPod Eu botei até aqui pra carregar Ó Tá ligando Eu achei Tava o iPod junto com o carregador Olha, gente Eu tenho um pouco de plástico bolha aqui Aí as coisas que eu não quero Que quebrem de jeito nenhum Eu vou colocar no plástico bolha Aí, por exemplo Essas coisas de viagem Porque isso aqui não dá pra comprar Em outro lugar, sabe? Porque o meu plano era Comprar plástico bolha Só que por causa de 49 Não tem o que eu comprar Então o que eu tenho aqui Eu vou botar no que eu não quero Que quebre de jeito nenhum Que são essas coisas de viagem Aqui eu já arrumei mais essas aqui Eu botei pasta, caderno Aí Aqui tem mais coisas Tem que anotar E aqui já tá fechado É bolsas e almofadas Aí tá ficando assim E eu fui na Leroy Nós fomos na Leroy ontem Aí eu comprei isso aqui Que eu vou Eu quero pintar a parede lá E aí vai ter que pintar a parede aqui No apartamento Então Eu comprei a tinta branca Normal Essa aqui é a branco 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 neve E Comprei corante E aí eu quero pintar mais parede lá Qual é que sobrar Porque vai sobrar tinta Então Aí eu vou usar Comprei preto E violeta Eu queria azul Mas só não tinha Então Aí eu comprei violeta Mas enfim E aí Isso aqui é água ras Massa acrílica Isso aqui é pra proteger a pintura Pincelzinho Fita crepe E esse kit aqui Ó Aqui por exemplo Eu botei tudo Que é de banheiro Aí já tem caixa Aqui essas duas caixas Já estão com coisa de banheiro Só que elas não estão fechando Eu vou tirar E aí eu tô aproveitando e separando Que eu vou usar Que eu não vou Aqui eu peguei tudo Aqui também são coisas que eu vou usar Né E eu deixei essas duas cestas Aí aqui eu tô botando coisa pra reciclar E aqui pra jogar fora E vou organizar assim E eu vou deixar uma necessaire Só com as coisas que a gente vai usar no dia a dia Eu tirei todas as caixas Pra ocupar meu espaço E tá assim Tá lotado É Eu tenho muito mini de viagem Eu adoro Aí eu vou fechar E vou colocar o nome na caixa Banheiro Pra se eu precisar Eu venho aqui e pego Os perfumes Eu coloquei tudo nessa caixa Porque aí vai dar pra Usando agora Vou deixar ali Onde ficavam os meus Vai dar pra ir usando Mas Na hora de levar A gente leva no carro Pra não quebrar Nem nada Então gente Aqui Tô só pensando Na coisa de roupa Que eu vou ter pra passar depois Mas enfim Eu botei essa sacola E eu vou colocar todos os cabides Aqui dentro E vou tirando e dobrando Aí por enquanto Eu botei só saia aqui E aí depois eu faço com calça Eu vou botar as roupas Que menos vou usar Ainda mais que a gente tá de quarentena Enfim roupa de sair Aí eu vou botar aqui Nessa mala gigante Ficou assim? Aqui eu botei só as roupas Que eu não vou usar de jeito nenhum Mesmo que volte A faculdade E aí eu vou botar de tudo Porque aí eu vou botar as roupas Que eu mais uso Nessa mala Que essa aqui vai ficar Em algum lugar no além A situação atual tá assim Aqui tá cheio de caixa Mala Aqui Já não tem mais as decorações Essas pretzelerias são nossas Então tem que tirar Aí o quartinho tá assim Olha quanto cabide Aqui ó Ali debaixo da cama tá assim Mas Aquelas caixas eu vou levar inteiras mesmo Ai ai Tá acabando Tá acabando A gente tá aqui agora Tirando Os parafusos Que ficava aquela Prateleira de quadros aqui Aí a gente tá tirando E guardando Uma dica é colocar aqui Colado na prateleira Porque aí depois não fica um monte de parafusos soltos Então você já sabe Que esse parafuso é daqui É tipo O que está ficando tudo vazio Aí é um pouco triste Mas tudo bem E aí Vem cá Ó vamos lá Então aqui É a porta de entrada Ela tá com eco né Porque tá vazia Aí aqui vai ser a mesa de jantar E aqui já é a porta de entrada É uma cozinha americana Então aqui é o serviço Aí aqui é a lavanderia Aí a gente tá querendo trocar esse revetimento aqui todo E a gente vai botar o tanque Aquele de inox Que a gente já tem E botar um Uma bancada aqui E aí aqui ó Aqui tem um banheirinho Aqui fora a gente vai ter vivido oposto Enfim A gente vai dar para guardar Cadeira de bala E essas coisas Aqui tá vendo E o bom aqui É que o carro se estaciona aqui E já tira tudo por aqui ó Aqui é a área de serviço Tá vendo Isso é muito bom E aqui é o quintalzinho da frente Vai Robertinho Porque é uma coisa que no apartamento não tem pra A gente deixava no carro Era um pouco ruim Porque a gente ia no mercado Aí tinha que ficar tudo em cima da cadeira Aí então a cozinha já tem essa bancada aqui Grandona E tem esse coquetão Só que a gente vai tirar E botar o nosso fogão E aqui é o tanque da nossa trance E a cozinha é só isso A casa não é grande Ela é 150 metros quadrados É um tamanho bom assim Mas não é muito maior Por exemplo a cozinha é o mesmo tamanho do apartamento A sala também Só que tem realmente sala de jantar Aí Aqui é o banheiro Os banheiros são as únicas coisas que eu realmente não gosto Aqui Esse piso Eu não gosto Enfim Esse armarinho junto Esse box muito pequeno Eu não gosto de nada Do banheiro Tem um jardim de inverno aqui Mas tem que decorar ele ainda A gente comprou aqui Espelho dessas coisas É chuveiro Pra botar aqui tudo E Aqui é um outro quartinho Que a gente está guardando as coisas A gente está Tudo por aqui Por enquanto E Aqui é isso E aqui é Aqui é a sala E lá fora É a chave E a esquerda E a sala E a sala Que também é do apartamento Mas do mesmo tamanho Assim Até esse espaço Então Aqui é esse espaço E vamos ver assim Não vou É aqui o segundo lugar É aqui o banheiro O banheiro social E no mesmo estilo E aqui são mais dois quartos E só aqui Desculpa E esse quarto Aqui vai ser o escritório E aqui A vista Os quartos aqui Não são grandes Só o nosso Que é bem grande Esse aqui Aí o quarto Entra por aqui Aqui tem esse espaço Todo Que a gente vai colocar Mais Mais E aqui O placão É outro ambiente Então Só bem Ele vai ser assim Tem uma janela E a luz É de luz Água E aqui é o nosso Jardinho É no mesmo estilo Assim Todos os meus cedóis Jardins de inverno Porque não tem janela Dos lados Então Pra tomar Jardinho natural E ventilação Colocar esse jardim Do inverno O box É muito pequeno Eu queria Totalmente Mudar o revestimento Mudar Tudo Mas Não sei se vai ter Como fazer isso Mas então é isso Assim Tem várias coisas Que a gente quer mudar Mas eu não sei Quando eu vou mudar Se a gente vai mudar Mas É engraçado Porque a expectativa É a realidade Eu sempre pensei Nesse momento Assim Eu ia no meu aleroy Comprar as coisas E escolhendo As coisas que eu queria Mas a realidade É que a gente põe o aleroy Comprou O mais barato De tudo Porque era o que dava Porque não tem nada Aqui Então a gente tem que Comprar muita coisa Mas é isso A gente está muito feliz E não é Robertinho? E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever No canal Porque eu quero conseguir Contar a parede Coro na gris Ai eu vou fazer vários vídeos Contando a parede E tudo lá depois Então se inscreve no canal Para o seu vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse tour E até o próximo vídeo E é isso Tchau Tchau Tchau, tchau.